Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Uma ótima semana pra todos nós. Rapaziada, primeiro de tudo, dando uma satisfação, eu vou fazer hoje, em vários vídeos, um resumo dessa primeira fase do Campeonato Paranaense, que foi uma primeira fase muito conturbada com algumas situações que o Atlético precisa resolver se quer continuar lutando pelo tetracampeonato, mas também uma primeira fase que tiveram coisas positivas e a gente vai tentar trazer esses dois lados. Especificamente, nesse vídeo, a gente vai falar dos principais erros. Mas por que eu não fiz esses vídeos ontem? Pelo simples motivo. Meu domingo foi basicamente todos sem internet. Tentei resolver, tentei ligar pra operadora, não consegui. Então acabou ficando pra segunda, daqui a pouquinho tem live, se tudo der certo, se a internet estiver estável, mas conto com a moral de vocês, deixando like, comentando no vídeo, se inscrevendo no canal, porque promete ser mais uma semana muito intensa, decisão contra o Melgar, quartas de final do Campeonato Paranaense. Então conto com a moral de vocês, conto com a ajuda de vocês pra gente continuar tocando esse barco. Primeira quinzena do mês foi ótima pro canal, agora vamos tocar e trabalhar muito pra segunda quinzena do mês. Então a gente vai falar dos três pontos que não agradaram, os três pontos, ou os principais três pontos negativos dessa primeira fase, assim, porque no final das contas, se a gente for botar na ponta do lápis, foi uma primeira fase decepcionante ao ponto de uma expectativa muito grande por tudo que essa geração fez, principalmente na campanha do Brasileiro Sub-20 do ano passado. Então a gente olhava pra um elenco e enxergava peças que tinham naturalmente um protagonismo e não foram usufruídas, o máximo que a gente vai falar mais sobre isso. Teve a questão do treinador, começou com o Antônio, o Guanay saiu em um momento que ele poderia ser essa peça-chave e dar continuidade ao trabalho, e aí chegou o Lazzarone, não conseguiu dar sequência. Jogos que não agradaram mesmo, a sequência de três derrotas nos três primeiros jogos, aí entrou o time reserva, conseguiu somar os pontos, o time de aspirantes em si tendo muita dificuldade, sabe? Se a gente for botar na ponta do lápis o time de aspirantes, aspirantes, ganhou de Rio Branco e ganhou de Paraná. Então foi muito pouco, muito pouco, assim, pra gente botar na ponta do lápis. Eu acho que, no geral, é um campeonato paranaense pra gente reavaliar tudo que foi feito e não cometer os mesmos erros, porque se existia a expectativa da gente se reforçar com oito, nove, dez peças vindo dessa geração sub-20, vindo dessa geração dos emprestados e tudo mais, não vai acontecer, esse número vai ser reduzido. E jogadores que a gente tinha muita esperança, sabe? Por exemplo, um Raimann na lateral esquerda. Foi um jogador muito pouco utilizado, quando foi utilizado foi mal, mas não teve uma insistência ali pra gente ver o que realmente podia tirar dele, mas teve uma insistência em outros jogadores que também estavam mal, como foi o caso do Reinaldo, e olha que eu adoro o Reinaldo, mas acho que em algum momento excedeu ali as oportunidades que ele tinha. Por exemplo, um Elias Carioca, que entrava sempre bem, não tinha esse mesmo número de oportunidades, então acabou ficando, em vários momentos, um jogo desequilibrado, escolhas desequilibradas, um treinador desequilibrado psicologicamente, a gente viu em vários momentos o Lazzarone discutindo com outras comissões técnicas, com arbitragem, e lembrando, ele treina um time de garotos, então ele precisa oferecer um conforto psicológico pra esses garotos se apoiarem em algum momento na sua autoridade máxima, que é o treinador. Então, não foi uma primeira fase pra gente exaltar, então vamos começar a falar dos problemas. E o problema de número três, eu vou começar dentro do campo, assim, porque eu imaginava um time jogando mais pro Atlético, entendendo o seguinte, a partir do momento que a gente tiver um jogo coletivo foda, todo mundo vai render aqui, e o time principal vai chamar todo mundo. Só que não foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. O Atlético, em vários e vários e vários momentos, principalmente quando jogava apenas com o time de aspirantes, era um jogo muito individualista, muito individualista. sempre buscando jogadas individuais, sempre buscando resolver a própria situação com as próprias mãos, muita gente querendo ser herói, muita gente querendo ser herói, sabe? Eu nem tô falando, às vezes, de jogadores acima da linha da média, assim, como um Jajá, como um Luan, como um Cauã. Em vários momentos, o Jaderson se cedeu, em vários momentos, o Reinaldo se cedeu, em vários momentos, outros nomes, um Denner bem abaixo. Mas era isso, era o jogador que tentava resolver sozinho. Obviamente, acho que tem uma responsabilidade gigantesca do Lazzarone na falta de coletividade dessa equipe, afinal, o treinador também tem que provocar isso, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que treinador treina, treinador define a estratégia de jogo, treinador define comportamentos, define padrões. Treinador não é só escalar o time principal, isso é jogar videogame, isso é jogar FM. E o Lazzarone é um treinador, então a gente esperava mais do trabalho autoral do Lazzarone, a gente vai falar mais sobre isso mais à frente, mas a falta desse trabalho refletiu nesse jogo coletivo. Então a gente podia ter uma série de jogadas, a gente podia ter uma série de funcionamentos ali, defensivamente, ofensivamente, porque se o Atlético não agradou ofensivamente, eu acho que isso é unanimidade entre todo mundo que acompanha a equipe, defensivamente, foi uma das piores defesas. E olha, se a gente for citar os destaques individuais, a gente vai falar de um Anderson, a gente vai falar de um Cauã, a gente vai falar de um Patrick, a gente vai falar até mesmo de um Halter, sabe? De um Cauã, de um Alvarado. Então são destaques individuais que predominam na defesa, e mesmo assim, as coisas não conseguiram dar certo. Então o número de três é esse jogo coletivo da equipe, não encaixou, obviamente estou com um roteirinho aqui para me dar uma moral. Agora, ponto de número dois. Pouca sequência para jogadores importantes da equipe. Eu vou falar principalmente de Jajá e Luan Patrick, que eu acho que são dois jogadores que simbolizam muito tudo que o Atlético tem para o futuro. Se você olhar para o Luan, o zagueiro construtor, o zagueiro elegante, pô, eu não lembro de um jogo que o Luan falhou. Não lembro de um jogo que o Luan tenha falhado, que o Luan tenha ido mal. Por quê? Porque é sempre um nível regular para cima. E olha que em alguns momentos a gente teve falha do Zé Ivaldo, por exemplo, no Atlético. A gente teve momentos que o Aguilar deu uma rateada. E mesmo assim, o Luan ficou fora do último jogo. O Luan Patrick não foi relacionado no último jogo do Campeonato Paranaense. Só para vocês entenderem. Um jogador que tem interesse de clubes fora do Brasil nele. Sabe? Se a gente dá uma hora com o Luan, a gente perde de bobeira, de bobeira, de bobeira. E com o Jajá a mesma coisa. Com o Jajá a mesma coisa. O Jajá é um jogador que talvez seja o mais talentoso dessa geração. Resolução rápida, improviso. Sabe? Um jogador assim, que você pode dar uma faixa de campo mínimo para ele e ele vai sair dessa pressão. Ele vai conseguir te entregar alguma coisa. Mas foi um jogador que em muitos momentos foi escolhido para campos péssimos. Como no jogo contra o Azulis, como no jogo contra o Tolido. Em campos melhores, por exemplo, contra o Maringá. Você teve um Jaderson sendo escolhido. Queria muito ver o Nicão e o Jajá juntos contra o Maringá. Contra, sei lá, contra o Cascavelserri, que o Jajá entrou no segundo tempo. Vocês entendem a diferença? E mesmo assim, se a gente for pegar as grandes chances que o Atlético criou ao longo da competição, muitas delas saíram ao pé do Jajá. Então, é algo para prestar atenção na trajetória do time, mas também na trajetória individual. Eu acho que, no final das contas, tem campeonato aí, isso pode ser revisto, mas, no final das contas, o Lula Patrick e o Jajá mereciam um tratamento melhor, um tratamento mais coeso com o que eles podem oferecer para o clube. E o número um, acho que é o grande erro de planejamento, eu até debati com os torcedores aqui no canal, porque falavam, ah, no passado você não viu esse erro de planejamento, obviamente, porque no passado isso não aconteceu. Que foi a diretoria do Atlético definir o treinador da equipe com o campeonato andando. Como eu falei, era para ser o Guanais, aí começou com o Portuga, terminou com o Lazzarone. Esse cara não teve tempo de conhecer o elenco. E eu não estou passando pano ou dando desculpa. Mas é um fato, um cara que não teve tempo e capacidade de interação e mobilizar esses jovens jogadores. O que é extremamente triste, porque poderia ser um campeonato paranaense acima da média ao ponto de revelar mais jogadores? Revelar esses jogadores já estão revelados, mas potencializar mais esses jogadores. Como a gente falou de Luan e Jajá, foi um campeonato muito abaixo de Denner, foi um campeonato muito abaixo de Reinaldo, foi um campeonato muito abaixo de Mingote. E vocês precisam me convencer muito, cara, que o Denner não é melhor que o Leandrinho do Operário. Vocês precisam me convencer muito que o Reinaldo não é melhor que o Safira é do Londrina. Que o Jean Carlos do Operário não é melhor. Esses jogadores do time do interior têm sua qualidade. Mas no final das contas, mano, no final das contas, nossos jogadores têm mais qualidade, pô. Os jogadores que a gente citou aqui, nenhum conseguiria desempenhar o papel que o Reinaldo desempenhou ano passado contra o Flamengo, em Libertadores. Mesma coisa do Denner. Mingote cresceu bem na etapa, afinal, acho que merece até elogio. Mas, enfim. Eu acho que... Beleza. Lazzarone não conseguiu dirigir toda a responsabilidade que deram pra ele. Mas existiu um erro de planejamento ali e de entendimento sequencial de trabalho que eu achei bem grave. Eu acho que isso refletiu em tudo que o Lazzarone deixou de nos oferecer, mesmo em alguns momentos o time tendo alguma organização. Beleza? Então, acho que esses três pontos meio que guiam a gente no que foi certo, no que foi errado. Acho que tá todo mundo insatisfeito. O Lazzarone tá insatisfeito. O elenco tá insatisfeito. A gente tá insatisfeito. A torcida tá insatisfeita. Enfim. Tá em geral insatisfeito. Então, não é porque classificou que passou a ser um bom campeonato. Muito pelo contrário. É um campeonato ainda muito abaixo. Pode terminar de maneira fina com o Tetra. Mas não deixe de ser um campeonato muito abaixo. Beleza? Tamo junto, rapaziada.